A gente tem um quadro aqui no nosso All News, que é justamente para te ajudar a declarar seu voto, não, a decidir o seu voto. A gente está no meio de uma polarização, Lula e Bolsonaro, todo mundo fica, você vai em um, vai em outro. A gente tem chamado aqui especialistas de algumas áreas, já falamos sobre a área do direito, do judiciário, né? Falamos sobre a área da saúde, falamos sobre a área da educação e hoje vamos falar sobre o meio ambiente. Vem aí o voto declarado. Voto declarado de hoje no meio ambiente, convidamos dois ex-ministros e que vão falar por mesmo tempo, só que cada hora um que falará comigo. Nesse momento a gente traz o voto declarado a Luiz Inácio Lula da Silva, que é o voto do ex-ministro do meio ambiente, Carlos Mink, que já está comigo aqui ao vivo. Olá, ministro. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar participar do nosso quadro Voto Declarado. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos. Olha, eu voto... Espera só um minutinho que eu vou disparar o cronômetro para a gente ter aqui a contagem certinha, ministro. Dois minutos para o senhor explicar em primeiro lugar por que escolhe Lula. Eu voto Lula porque o Lula se preocupou com o meio ambiente. Ele deu condições, primeiro, a Marina Silva, depois a mim, de atuarmos, tanto reprimindo o crime ambiental, quanto criando mecanismos, como, por exemplo, o Fundo Amazônia, que eu criei em 2008, o Fundo Clima, o zoninhamento econômico e ecológico da Amazônia, a moratória da soja. E, além disso, nós conseguimos impedir a entrada da cana-de-açúcar no Pantanal e criamos outros decretos importantes de combate ao crime ambiental. O que aconteceu depois, vocês acompanharam. O fundo Amazônia foi congelado, o fundo Clima congelado, os principais agentes do Ibama tiveram suas mãos atadas, mesma coisa do ICMBio, até delegados da Polícia Federal foram deslocados, como o delegado Alexandre Saraiva, que estava indo muito bem no combate ao crime ambiental. Então, eu acho que o Lula mostrou compromisso, isso foi reconhecido internacionalmente. Só na nossa gestão a gente reduziu a metade o desmatamento da Amazônia e também cuidamos dos índios. Não era uma tarefa essencial do Ministério, nós apoiamos a FUNAI na demarcação e ou homologação de 4 milhões e 800 mil hectares de terras indígenas, enquanto o governo atual, ele não só não demarcou, como facilita a ação dos grileiros e dos garimpeiros ilegais. Portanto, quem ama Amazônia, Pantanal e povos indígenas, eu conclamo ao voto no presidente Lula. Tá aí, cumpriu os dois minutos. E agora a segunda pergunta que eu faço, ministro, é olhando para o plano de governo, porque é isso que é muito importante. As pessoas não se atêm aos objetivos dos líderes políticos. Olhando o plano de governo de Lula, o que existe no plano de governo de Lula que faz o senhor reforçar o voto em Lula, o que ele pode fazer pelo meio ambiente brasileiro pelos próximos quatro anos? Olha, eu tenho conversado com Lula sobre isso, eu faço parte da equipe que ajuda a formulação do meio ambiente, junto com vários outros, o senador Randolfe, que é uma grande figura, e agora, mais recentemente, a ex-ministra Marina Silva, deputada eleita. A Marina, inclusive, colocou uma questão que o Lula prontamente aceitou de criar uma estrutura para acompanhar o desempenho das metas climáticas do Brasil, que nós assinamos muitas coisas internacionalmente, e aqui o governo faz tudo ao contrário. Enfraquece os órgãos ambientais, tira recursos, desqualifica o INPE, que é internacionalmente reconhecido, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tanto nos ajudou a combater o crime ambiental. Nós temos falado com o Lula da criação de milhões de empregos verdes. O Lula pisca os olhos com isso. A ideia de opor o combate ao crime, ao desenvolvimento, ela não fica em pé. Foi feito um levantamento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Amazônia, e os piores índices são dos municípios que mais desmatam a Amazônia. Então, a tese de que, ao combatermos o desmatamento, estávamos travando o progresso, não se sustenta. É exatamente o contrário. Se na época, em 2008, há 14 anos atrás, nós conseguimos um bilhão de dólares somente da Noruega para o fundo da Amazônia, hoje os recursos disponíveis são ainda muito maiores. E a ex-ministra da Agricultura mostrou que o grande risco que o Brasil tem é o boicote internacional, não só de produtos florestais, mas também da carne e da soja, por causa do desmatamento e do descompromisso ambiental. Acho que ficou bem claro, com bastante dados. Muito obrigada, ministro Carlos Mink. Até uma próxima oportunidade. Saudações biodiversas e ecolibertárias. Ok. Uma hora e dez minutos. A gente segue aqui no nosso voto declarado, agora a gente vai ouvir o outro lado. E a gente convidou aqui o ex-ministro, ele que foi deputado federal também eleito agora por São Paulo, Ricardo Salles conosco ao vivo para declarar voto a Bolsonaro. Olá, ministro e agora deputado, né? Uma boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro. Tudo bem, Fabíola? Boa tarde a todos aí. Vamos lá. Vou disparar o cronômetro. Dois minutos para dizer por que escolhe Bolsonaro para o segundo turno. Olha, o presidente Bolsonaro combateu a corrupção, desmontou todos os esquemas de corrupção que havia no PT, a herança do PT, que foi muito ruim para o nosso país, corrupção generalizada em todos os órgãos, inclusive vários órgãos que cuidam do tema ambiental. Havia uma indústria de chantagem do produtor rural, do industrial, do pessoal que faz a defesa do meio ambiente. Nós fizemos agenda ambiental urbana, que a esquerda nunca se preocupou. Nunca fizeram nada pelo saneamento no Brasil. Foi no governo do Bolsonaro que fizemos o marco legal do saneamento, que está tirando esse déficit de 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto, graças ao marco legal do saneamento que foi feito por nós. Os lixões, a mesma coisa. 3 mil lixões no Brasil, historicamente sendo ignorados. Baixamos para quase 2 mil e a meta é chegar a zero, tanto que o nome do programa é lixão zero. Na parte de Amazônia, ao contrário das narrativas, não foi proibido o trabalho do ICMBio e do Ibama de jeito nenhum. O que houve, sim, foi uma pandemia que impediu o trabalho. Vários fiscais não puderam ir a campo. E o desmatamento vem crescendo desde 2012. Ele não vem crescendo de agora. Portanto, a questão importante que precisa ser respondida e é preocupação do governo do presidente Bolsonaro é por que o desmatamento vem crescendo há 10 anos. A resposta é porque não se cuidou da prosperidade econômica efetiva daquela região, não se cuidou do desenvolvimento das pessoas, não se deu uma vida melhor. Aliás, eu estava assistindo aqui o ministro Carlos Mink, uma pessoa muito simpática, mas o IDH ruim da Amazônia é culpa deles. Tanto que a Marina Silva veio ser eleita deputada em São Paulo, porque lá no Acre ela não se alege nem síndica de prédio. Por quê? Porque ninguém aguenta mais esse discurso tão bonitinho, mas que não cuidou das pessoas da Amazônia. E na medida em que você não cuida das pessoas da Amazônia, e esse é um grande objetivo do governo presidente Bolsonaro, levar o desenvolvimento econômico sustentável para a região, como sendo uma forma importante de combate às ilegalidades. Vamos lá, mais dois minutos agora para falar sobre o plano de governo do Bolsonaro. Deputado, o que tem no plano de governo de Bolsonaro na área de meio ambiente que reforça o seu voto a ele? Bom, Fabíola, para começar, é importante lembrar que o Lula não apresentou seu plano de governo até agora. Portanto, todas essas comentários do Mink e de outros é em cima de opiniões pessoais. Não há plano de governo de Lula apresentado. Eles esconderam o plano de governo, assim como estão escondendo quem serão os seus eventuais ministros. O plano de governo do presidente Bolsonaro, ele é, primeiro, ligado ao desenvolvimento econômico da economia verde. Você incentivar as energias renováveis, incentivar o plantio e a pecuária sustentável no Brasil, mas considerando que é sempre necessário que haja, junto à palavra sustentabilidade, a sustentabilidade econômica e financeira. Não há sustentabilidade poética. Se você desconsidera a matemática, você desconsidera o equilíbrio econômico-financeiro das cadeias produtivas, das regiões como um todo, vira um plano vazio. E aí gera miséria, como gerou. Os governos do PT aprofundaram a miséria na Amazônia. Olha, o pior IDH do Brasil, na região mais rica do nosso país, em termos de recursos naturais, mas tem o pior IDH. Então, o plano de governo do presidente Bolsonaro é este. Gerar a economia verde, fazer com que ela gere empregos, empregos limpos, com base, inclusive, no recebimento dos créditos de carbono. O Mink falou do um bilhão do fundo da Amazônia. O Brasil tem direito a 384 bilhões de dólares. Nós só recebemos um. E isso por quê? Porque se continua assumindo compromissos, ao invés de cobrar o que a gente tem direito. A gente precisa cobrar o que tem direito para poder remunerar as pessoas através do pagamento pelos serviços ambientais, do cuidado com as questões ambientais remuneradamente. Ninguém tem que fazer nada de graça. O mundo destruiu os planetas, os países ricos destruíram o meio ambiente do planeta. E agora querem que a gente participe desta fatura para resolver. A gente participa, mas de graça não. Então, esta é uma questão importante do governo do presidente Bolsonaro. Fazer com que os ricos paguem, através dos créditos de carbono e outros programas, aquilo que devem ao Brasil e aos outros países em desenvolvimento. Tá certo. Ministro, muito obrigada pela sua participação.